Fala galera, beleza? Niki Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de humanos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E galera, hoje estou aqui para atualizar o vídeo aí do mod do Benis, né, da garagem, hein, do Benis, Benis Original Motor Work. E muita gente me pediu isso, falou que estava dando erro e tal na hora de instalar, estou trazendo aqui a instalação atualizada, vai ser bem simples, bem fácil e tal. Mas antes de iniciar esse vídeo aqui, eu já peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, já deixa o likeão para fortalecer. E comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui e já me segue lá no Instagram também, arroba Niki Gamer ZYT. E se você estiver precisando de dinheiro no GTA V Online, entra em contato comigo que eu vendo um dos melhores mods menus do momento, que é o Mena Similu, beleza? Enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto do vídeo. Você vai baixar aí os arquivos, né, dos mods, o Benis Original Motor Works, vai baixar o Scripterhack5 e o Scripterhack5.net. Eu já tenho todos esses arquivos aqui na minha área de trabalho, então agora a gente só precisa achar aí a pasta raiz do GTA V. Se o seu GTA V for da Rockstar Launcher, você clica com o botão direito do mouse no ícone do GTA V e vai em abrir local do arquivo. Se o seu GTA V for da Epic Games, você vai para o diretório padrão, caso você não tenha instalado em outro lugar. Vou deixar agora aí o diretório padrão, né, para você instalar. Caso você tenha colocado em outro lugar, é só você achar aí o local que você instalou manualmente, né, beleza? Se o GTA V for da Steam, como é o nosso caso, você vai em Steam, Biblioteca, botão direito do mouse em cima do ícone do GTA V aqui, Propriedades, Arquivos Locais, navegar pelos arquivos locais, estamos na pasta raiz do nosso GTA V. Para abrir primeiramente aqui o arquivo do mod mesmo, você vai abrir essa pasta aqui, Essa pasta Scripts aqui, pega a pasta Scripts e arrasta aqui para dentro do diretório do seu GTA V. O meu vai aparecer para substituir porque eu já tinha aí, mano. Agora vai ser o ScriptHug5.net e o ScriptHug5.net, vamos abrir os dois já aqui. ScriptHug5.net, você vai pegar todos esses arquivos aqui e arrastar aqui para dentro, beleza? Da pasta raiz, fechou. ScriptHug5, você vai entrar na pasta BIM aqui, vai dar um CTRL, vai selecionar esses dois arquivos e arrastar aqui para dentro da pasta raiz também. E enfim, manos, mods instalados aí com sucesso, tudo ok. Agora eu vou entrar lá no GTA V para mostrar para vocês a localização, como que acha no mapa, como realmente está funcionando perfeitamente. E eu já volto. Fala galera, já estou aqui no GTA V, se liga, estou com o nosso jetão rebaixado aqui, mano. E agora para a gente achar aí a nossa oficina do Bênis, mano, é só ir aqui em Start, né, aqui no Pause, pausar o jogo. Se liga, mano, aqui está o ícone. Cara, eu vou me teletransportar aqui para perto já, é isso. Dá para ir normal de carro, mas se quiser, né, dá para teletransportar. Estamos aqui perto já agora, que entra ali pela frente, né. Se liga, chegamos aqui na oficina do Bênis, está nessa localização aqui, mas é fácil de achar porque tem no mapa, né. Agora vamos entrar aqui e dar uma olhada. Se liga, funcionando normalmente, de boa aí, mano. Vamos dar uma tonada no nosso jet aí. Eu vou mexer no motor dele aqui, se liga. Já abriu o capozão aqui. Placa, essa placa não dá para mexer, eu acho. Rodas eu nem vou mexer, mano. Luzes, colocar um xenonzão ou um farol azul. Luzes azuis, pode ser. Pintura, vou colocar aqui nos metais, olha. Cor chave, hein. Vou colocar essa cor, alumínio escovado. Cor secundária, sinceramente, eu não sei o que muda. Para mim não está mudando nada. Blindagem, 100%. Freios de corrida aqui. Escapamento não vou mexer porque esse carro é replace, então vai dar ruim. Nossa, cara, ficou ainda mais rebaixado esse carro. Agora vai raspar no chão, mano. Turbão. E é isso, mano. Carro tunado aqui, como vocês podem ver, oficina funcionando normalmente. Nossa, está raspando tudo, cara. Se liga, mano. O farol azul ficou top, hein. Nossa, raspou tudo aqui, cara. Mas ficou da hora o carro, hein. Se liga. E enfim, mano. O vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês consigam instalar aí, né. A oficina do Bênis. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.